Ter o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia Nos avós de Jesus, o Evangelho nos provoca a perguntar Quais os rastros de Deus na nossa vida Quando o próprio Jesus diz, felizes sois vós, porque os vossos olhos veem Os vossos ouvidos ouvem Muitos quiseram ver e ouvir e não ouviram Mas vós, os vossos ouvidos ouvem Os vossos olhos veem Aquilo que eu vejo e escuto Que toco, que experimento De Deus Me deixa rastros Que são como termômetros Mas ao mesmo tempo são como direções São esses rastros de Deus em nós Que nos colocam no lugar sempre que a gente desvia Basta nós nos recordarmos Das coisas que nós já vivemos As experiências que nós já vivemos Aquilo que nós já tocamos Que não tem como dizer que não foi Deus Não foi simplesmente uma construção da minha cabeça Isso foi Deus, vamos dizer assim Quais são esses rastros Daquilo que você viu e ouviu da parte de Deus Porque se Deus nos deixa rastros Na nossa vida Nós também deveríamos deixar rastros de Deus Por onde passamos Por isso que a primeira leitura vai dizer logo assim Vamos fazer um elogio aos homens famosos Nossos antepassados Quando nós morrermos Quais rastros nós vamos deixar Aqui a primeira leitura deixa-nos quatro rastros Mas antes mesmo de tocar nesses rastros Que rastros você vai deixar? Estamos celebrando o dia dos avós Dos idosos Mas como nós não sabemos A hora em que a irmã morte vai vir nos buscar Então nós não podemos dizer Deixa isso quando eu ficar velhinho Não Se os meus olhos já viram Muitas coisas de Deus Se os meus ouvidos já ouviram Se as minhas mãos tocaram Nos rastros de Deus Na minha vida Quais rastros eu tenho deixado? Aí Creio que você ouviu Eu espero que você tenha ouvido a primeira leitura Primeiro rastro Eles são homens de misericórdia Será que eu deixo Por onde eu passo Rastros De misericórdia Segundo rastro Seus gestos São de bondade Não serão esquecidos Será que por onde eu passo Eu deixo rastros De bondade Quarto Quarto Eles A descendência deles Mantém-se fiel Às alianças Graças A eles O que eu deixo Para as futuras gerações É fidelidade a Deus E uma última coisa Os povos Os povos Proclamarão A sua sabedoria Misericórdia Bondade Fidelidade Sabedoria Será que Nós vamos deixar estes rastros? Será que vão nos lembrar Pelas coisas Boas que fizemos? Ou será que Vão trazer Algo Como uma Má lembrança De nós Os rastros De Deus Estão aí Basta ver E ouvir E os nossos Como estão? Como vamos ser Lembrados? Sempre é bom Fazer essa pergunta Enquanto temos tempo Para mudar O itinerário Da nossa vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado